Portugal novamente em pista. Esta é a Luciana Diniz que monta Conchetto PS, um castrado de 9 anos de idade de Contargos e Chacoblu pela mãe, cavalo com o qual Luciana Diniz classificou já numa segunda posição durante o Vila Moura Champions Tour. Obrigado! Obrigado! E sem faltas. Sem faltas para Luciana Diniz, sem faltas para Conchetto PS, cabral de apenas 9 anos de idade, que aqui tem brilhado uma vez mais em Vila Moura. A porada então para a Barrage, Luciana Diniz é a 15ª.